Tentativa branca. Esta tentativa também é denominada de tentativa incruenta. Essa denominação está relacionada à tentativa de homicídio. Nesse caso, a vítima não é atingida pelo autor. Não é produzido nenhum ferimento, não acarretando nenhum derramamento de sangue. Por isso o nome tentativa branca. É o caso do agente que dispara tiros de arma de fogo contra a vítima, mas não atinge nenhum, não acarreta nenhum ferimento. A tentativa é branca.